A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 22 versículos 3 a 16 naqueles dias Paulo disse ao povo eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia mas fui criado aqui nessa cidade como discípulo de Gamaliel fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados tornando-me zeloso da causa de Deus como acontece até hoje persegui até a morte os que seguiam esse caminho prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco fui até lá a fim de prender todos os que encontrassem e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados ora aconteceu que na viagem estando já perto de Damasco pelo meio dia de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? eu perguntei quem és tu, Senhor? ele me respondeu eu sou Jesus o Nazareno a quem tu estás perseguindo meus companheiros viram a luz mas não ouviram a voz que me falava então perguntei que devo fazer, Senhor? o Senhor me respondeu levanta-te e vai para Damasco ali te explicarão tudo o que deves fazer como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros certo Ananias homem piedoso e fiel à lei com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam veio encontrar-me e disse Saulo, meu irmão recupera a vista no mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo ele então me disse o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade veres o justo e ouvires a sua própria voz porque tu serás sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste e agora o que estás esperando levanta-te recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados invocando o nome dele festa da conversão de São Paulo aquele que era perseguidor que queria prender e matar todos os seguidores de Jesus Cristo é tocado pelo Senhor como o povo gosta de dizer caiu do cavalo caiu por terra experimentou a graça de Deus experimentou a grande liberdade de invocar o nome de Jesus anunciou-o por todas as partes onde quer que ele pôde chegar levou a boa nova do evangelho testemunhou com seu sangue as convicções que recebeu como graça de Deus e foi aquele que como ponta de lança abriu os caminhos da igreja especialmente no meio do paganismo festa da conversão de São Paulo seja o grande apelo a nossa conversão pessoal e a nossa disposição para sermos missionários de Jesus Cristo é palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL